Rebelião Tágica de Corá Por que Corá foi cartigado por Deus? Corá é cartigado por desejar seu líder no lugar de Moisés e o desafiou por essa atitude impensável. Moisés, por confiar no Senhor Deus, aceitou o desafio de seu primo rebelde. Corá conseguiu fazer a cabeça de seus familiares e de alguns membros de sua tribo. Corá falava mal do libertador dos hebreus. Corá alegava que Moisés não tinha condição de liderar o povo até a terra de Canaã. Corá estava como levita e desejava ser o sacerdote, que líder dos hebreus, Porém, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o rejeitou por sua rebeldia. Moisés avisa que todos devem se afastar das tendas de Corá e de seus aliados por ordem do Senhor. Corá acredita que Moisés está mentindo e vai para sua tribo. Os dois filhos de Corá reconhecem Moisés como o verdadeiro escolhido de Deus. Vale resaltar que o Senhor escolheu Moisés como profeta e libertador dos hebreus desde o ventre de sua mãe. Com o tempo, os filhos de Corá se tornarão levitas e cantores do tabernáculo de Deus. Corá e seus rebeldes, no entanto, viram o poder de Deus abrir a terra. Um terremoto começa a acontecer. Todos ficam tensos com o crime de fogo e terremoto. Vários abismos começam a se abrir diante de todos e os rebeldes começam a fugir. Os rebeldes começam a ser engolidos pela terra. Moisés e Arão ficam tensos e todos à sua volta. Abirão e sua família fogem das aberturas da terra. Os filhos jovens de Abirão são engolidos pela terra. Abirão e a esposa também são engolidos pela terra. Natan e sua segunda esposa avistam um buraco se abrindo atrás deles. Eles tentam fugir, mas são pegos pelas rachaduras do chão. Natan cai no abismo sem fim. Ada, a irmã de Zípera, cai também no abismo sem fim. E a mulher de Moisés fica desesperada. Corá e a esposa Bira correm fugindo das aberturas da terra. Eles caem no chão. Mas um grande buraco se abre e Corá e a esposa ficam na beira do abismo. Bira fica desesperada na beira do abismo. Corá também fica pendurado sem onde se segurar. Malvado, Corá pega pelo braço da esposa e a empurra para baixo. Bila cai nas profundezas do abismo. Corá fica sem aonde se segurar totalmente e perde as forças. E o rebelde cai também no abismo sem fim. Comente aí o que você achou da manifestação de Deus diante da rebelião de Corá. Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.